Alô, Toguru, dá uma atenção aí rapaziada, vamos compartilhar esse vídeo aqui pra chegar até a Notoguru, dá uma atenção aqui É assim, vamos dar uma perna de música na voz De um tempo, minha vida tá melhorando Nunca reclamei, por isso Deus tá abençoando E minha família vai se orgulhar de mim Quando vem meu sol tocando em todas as periferias Já passei sufoco, sem o real não vou Sua vaca tava magra, mas a fé tava reinando Dois parceiros de verdade, tá comigo no dia a dia Só não esqueça de Deus, muito menos da sua família Só não esqueça de Deus, muito menos da sua família Olha quem diria, olha quem diria Progredindo no silêncio Hoje explodindo a mídia Olha quem diria Olha quem diria Progredindo no silêncio Hoje explodindo a mídia Vamos compartilhar pra chegar até a notícia, rapaziada, tamo junto